A Paz do Senhor Jesus Nós somos da Igreja Cristã Maranata E vamos dar o início ao nosso culto de oração de senhoras Vamos fechar os nossos olhos e fazer um clamor ao Senhor Senhor, nós clamamos a Ti nesta hora Pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus Quando nós apresentamos as nossas vidas diante do altar do Senhor Suplicando o Teu perdão, a Tua graça Que o Teu Santo Espírito nos envolva nesta noite Numa íntima e perfeita comunhão com a Tua eternidade Nós pedimos a Tua bênção, o Teu favor sobre nós assim Em nome de Jesus, amém Nós vamos agora entoar um hino de clamor ao Senhor Põe Teu sangue sobre mim Põe Teu sangue sobre mim Porção dobrada, ó Senhor, me dá Põe Teu sangue sobre mim Põe Teu sangue sobre mim Põe Teu sangue sobre mim Porção dobrada, ó Senhor, me dá Põe Teu sangue sobre mim Vamos iniciar o nosso momento de intercessões Uma irmã vai fazer uma intercessão pela nossa pátria Senhor, nós oramos a Ti E Te suplicamos uma bênção em favor da nossa pátria Meu Deus, que as Tuas mãos de poder possam estar estendidas Que haja sempre o governo do Teu Espírito Santo sobre a nossa pátria Preserva, Senhor Deus, a Tua obra Os Teus fiéis Meu Deus, de qualquer decisão Senhor Deus, que eles venham tomar Senhor, preserva a Tua obra Senhor, nos ajuda, Senhor Deus Estarmos, Senhor Deus Em comunhão com o Teu Santo Espírito Senhor Deus, ser conosco Ser com o Teu povo Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus Amém Glória a Jesus Agora nós vamos ter uma intercessão pelos lares Vamos interceder pelo fortalecimento dos nossos lares Senhor nosso Deus e nosso Pai Nesta hora nós intercedemos a Ti, Senhor Por todas as famílias neste momento Senhor, toda a Tua obra Nós apresentamos diante de Ti Que o Senhor possa estar com as Tuas mãos estendidas Senhor, sobre cada lar Senhor, abençoando a cada dia Sustentando, Senhor A vida, Senhor, de cada casal Senhor, que o Senhor possa estar abençoando A vida dos filhos Meu Senhor, levando a eles a cada dia Uma experiência com o Senhor Senhor, nesta hora nós pedimos a Ti Que fortaleça, Senhor, cada lar Cada relacionamento, Senhor Com o casal, com os filhos Senhor, que a cada dia Senhor possa sustentar, Senhor Na Tua presença Nós oramos pedindo a Ti esta bênção No nome de Jesus Amém Glória a Jesus Vamos ter agora uma intercessão pelos enfermos Por aqueles que se encontram acamados nos lares E aqueles também que se encontram nos leitos de hospitais Senhor Deus e Pai Nós suplicamos nesta hora, Senhor A Tua bênção Em favor, Senhor Dos Teus servos enfermos Ó Deus Aonde tiver, Senhor Um dos Teus filhos Carente Da Tua bênção, Senhor Com respeito à saúde Que Tu operes, ó Deus Segundo a Tua grande misericórdia Estenda as Tuas mãos Sobre aqueles que estão hospitalizados, ó Deus Doenças, Senhor Difíceis Enfermidades Que só Tu Podes controlar Lembra, Senhor Da Tua misericórdia E opera na vida dos Teus servos, Senhor Estenda as Tuas mãos Abra portas para todo tipo de tratamento, Senhor Portas financeiras, ó Deus Para medicamentos, ó Deus E que em tudo o Teu nome venha ser glorificado Na vida dos Teus servos Nós oramos em nome de Jesus Amém, Senhor Glória a Jesus Agora nós vamos ter uma intercessão Pela vida profissional dos servos Lembrando daqueles irmãos que se encontram desempregados Vamos orar também por aqueles que estão empregados Para que o Senhor preserve os empregos Por aqueles que estão prestando concursos públicos Por aqueles que trabalham por contraprópria Que o Senhor possa prosperar Senhor, nesta hora, meu Deus Quero interceder a Ti Quando coloco, meu Deus, diante do Teu altar As nossas vidas, meu Deus, profissionais Meu Deus, suplico que o Senhor Jesus possa estar Meu Deus, operando grandemente Meu Deus, que as portas, meu Deus, venham se abrir Mas, meu Deus, que seja tudo conforme a Tua vontade Meu Deus, aqueles irmãos, Senhor Que tem comércio Que tem, meu Deus, empresas Meu Deus, opere, envia os Teus anjos Meu Deus, os guarda Suplico que o Senhor Jesus possa estar abençoando grandemente Meu Deus, que as portas, meu Deus Mantém-se abertas Meu Deus, opera a Tua bênção Suplica-te a Tua graça Em nome do Senhor Jesus Amém Amém Glória a Jesus Nós vamos agora ainda ter uma intercessão Pelas grávidas Pelos bebês que estão sendo gerados Pelas classes das crianças Dos intermediários Adolescentes e jovens Senhor, intercedemos Em favor das gestantes E suplicamos o Senhor Uma bênção em favor das Tuas servas Neste período de gestação Dê uma bênção de livramentos Abre as portas E no momento, Senhor, do parto O Senhor esteja com as Tuas servas E pedimos também, Senhor Que o Senhor abençoe as classes Das crianças, intermediários e adolescentes Que o Senhor Haja, Senhor, com livramento Ó Deus, sobre, ó Deus Sobre, ó Deus, as classes Dando, Senhor, a segurança Livrando, Senhor, dos maus ensinos Das más influências E que o Senhor abençoe também os jovens, ó Deus Dando experiências com o Senhor Abençoando a instrumentalidade na Tua obra Abençoando também a vida espiritual e profissional Ó Deus, abrindo portas, Senhor, para os Teus servos Assim, Senhor, Te pedimos em favor desta bênção Clamamos em nome de Jesus Amém Agora nós vamos iniciar os dois minutos De oração silenciosa Que nós vamos apresentar diante do nosso Deus Os nossos motivos pessoais Amém 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 Amém. 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 Nos preparando para a palavra, vamos ainda entoar o louvor ao Senhor. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL